Bem-vindos ao Vodog Nerd! A gente foi conferir o Festival de Cinema de Gramado e esse é o último vídeo de análise dos filmes do festival. Então fica ligado aí! Bom, e hoje a gente vai fazer uma análise sem spoilers dos filmes O Avental Rosa e A Cidade dos Piratas. Bom, então vamos começar pelo Avental Rosa, né? Então, ele conta a história de uma mulher que trabalha com pacientes terminais e o contato com um desses pacientes faz ela começar a mudar um pouquinho a autoestima dela. A história é trabalhada de uma maneira bem interessante porque é um tema super pesado, né? Mas o filme consegue trabalhar isso de uma maneira leve, né? E eu achei também o roteiro muito envolvente captura a gente, assim, do começo ao fim e eu achei, assim, os assuntos tratados nesse filme são muito humanos tanto ver, assim, autoestima, solidão, o peso do dia a dia. A importância das pessoas ao nosso redor, né? E de como, às vezes, é mais fácil falar da vida dos outros do que trabalhar questões da nossa própria vida. O filme fala também da importância, acho que, do viver agora, né? Que daqui a pouco pode ser muito tarde. E também, assim, a realidade e a diferença, né? Dos hospitais públicos e dos privados. O filme fala também sobre a vida das pessoas que estão passando por uma doença em estágio terminal, né? E dos profissionais que trabalham pra cuidar dessas pessoas, né? É, um problema que eu vejo em alguns momentos desse filme é que tem alguns diálogos que são um pouquinho forçados. É, por outro lado, as atuações, elas estão muito boas, né? A Cynthia Coentro, mesmo que faz a Alice, ela tem um papel ali muito envolvente. A atriz reflete bastante isso, né? Ela domina bastante as cenas, né? Ela realmente dá um show nesse filme. E tem também a Tânia Bondesan, que é a irmã, né? Ela faz a irmã da Alice, que é um alívio cômico, assim. Ela tem, assim, uma graça em alguns momentos do filme e traz, realmente, um aspecto mais leve, né? Ela fica criticando bastante a Alice na parte pesada do trabalho dela, né? É, o César Troncoso, que faz aquele amigo da Alice que tem aquela padaria ali na frente da casa dela. Também tá muito bem no papel, né? Aquele amigo dela sempre presente, que tem uma relação meio diferente, assim, com ela. E nas cenas dos dois juntos, eles têm bastante química, né? E tem também o Bruno Cabrerizo, que ele faz um dos pacientes da Alice. E, assim, acho que ele tá muito bem no papel e ele consegue tocar, assim, as emoções dela. Ele consegue promover alguma mudança. É, o Jaime Monjardim, que é o diretor desse filme, ele foca bastante nas relações entre esses personagens, né? Ele faz, assim, realmente o filme ser bem humano. Acho que tem algumas cenas ali, meio de intimidade, assim, da protagonista Alice no banheiro, que, na minha opinião, são um pouco dispensáveis. Mas tem umas cenas de nudez que eu acho que são bem artísticas e ficaram bem lindas no filme. É, nesse filme, o Jaime Monjardim, ele realmente quer tratar sobre elementos muito humanos das relações ali dos personagens, né? E como os aspectos comuns dessas relações é que dão, realmente, a magia pra elas, né? E acho que a fotografia também ajuda muito a dar essa pegada pro filme, né? Só tem alguns efeitos um pouco mais manjadinhos, assim, no filme. Que é, por exemplo, assim, de fade in, fade out, um monte de zooms. Então, essa parte, realmente, acaba deixando mais comum um pouco, né? Mesmo assim, acaba sendo um filme ótimo, né? Ótimo! Pra quem curte esse tipo de filme, assim, mais dramático, com uma história emocionante, assim, vai curtir esse filme. Então, a nossa nota pro filme O Avental Rosa é 4. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do filme A Cidade dos Piratas. Esse filme é uma animação, né? E, curiosamente, é sobre a construção do próprio filme, né? Inicialmente, seria um filme baseado nas tirinhas da Laerte Coutinho, Os Piratas do Tietê, né? E depois passou a ser uma mistura das tirinhas da vida da Laerte, da vida em si, da loucurada ali com o Otto Guerra, pra conseguir fazer esse filme. E de toda a equipe, muita gente que se demitiu e tal no meio do projeto. E essa animação é uma mescla dos fragmentos dessa história, né? Com o objetivo de uma crítica social, né? E ele é contado de maneira extremamente fragmentada. Eu acho que é reflexo do ritmo e do formato das tirinhas, né? Também são fragmentadas. É, e ele pula de uma história pra outra sem muita preparação, assim. Então, ele vai de uma história e vai pra outra e vai pra outra e a gente fica um pouquinho perdido, um pouquinho confuso ali no meio. É, dá pra acompanhar cada parte do filme, mas acaba ficando realmente um pouco cansativo, né? Justamente por ser muito num formato de tirinhas. Então, fica com esse aspecto picotado, assim. E as tirinhas, eu acho que tem um formato que funciona bem no próprio formato ali do jornal, né? Que são histórias com um enredo rápido ali de fácil assimilação, né? É, e assim, tu vê, assim, que o traço do desenho é incrível, a animação é excepcional. Agora, a gente consegue, assim, a gente consegue entender cada fragmento, a gente consegue se aproximar em si de todas as ideias muito crazy que passam na cabeça do Otto Guerra e não dá pra negar. Realmente envolve muita criatividade ele implicada nesse filme. É, talvez pra mim não tenha funcionado muito justamente por ser tão fragmentado e num filme de quase uma hora e meia, né? Mas é legal ver toda a liberdade e toda a anarquia empregada nessa animação. E a gente vê que o Otto Guerra não fez pra agradar ninguém. Tu vê que é quase uma liberação de pensamentos e emoções misturados. Eu acho que ele tava, assim, muito preenchido disso e foi uma maneira de colocar pra fora, assim. Tu vê que, assim, toda a questão da dificuldade mesmo das pessoas se engajarem no projeto, conseguirem continuar e terminar o projeto. Então, assim, ali a gente vê um monte de gente se demitindo, um monte de gente entrando, saindo do projeto e muitas mudanças de ideias ao longo do caminho. Mas tu vê que, realmente, assim, tem uma crítica social forte e acho que é uma maneira, realmente, de colocar pra fora isso. Bom, então a nossa nota pro filme A Cidade dos Piratas é 2. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!